O que é o Chapéu do Prestes? O Tex 33 de outubro de 2023, ou seja, dois meses só de diferença, que é bem rápido, né, pra mais rápido que qualquer revista de super-herói que a gente tem e tal. E tem os desenhos do Roberto Dizzo com o texto do Pasquale Ruyo. A Guerra de Laramie, ela tem quase, são 290 páginas, e é uma história bem interessante porque ela começa a ter várias camadas de intrigas. Basicamente uma história super simples, Tex, Kit e Carson, atrás de uma, de um bando de ladrões de gado e de outros golpes. São violentos, sim, mas existem problemas muito maiores do que essa, do que esses simples, esses simples ladrões de gado. O que ocorre é que eles vão chegar numa cidade, aqui no estado do Wyoming, que está ocorrendo um conflito muito maior. Existe um fazendeiro, que acha que é dono do mundo, né, ele tem todas, seus capangas e tal, e ele sempre leva seu gado pra, por onde ele quiser, pelas terras que tem em volta dele. Mesmo terras que não são dele. E aí de repente começa a chegar, chega uma pessoa nova, que cerca a sua propriedade, ele vai fazer uma, ele planta coisas, né, ele não é um, ele não tem gado e tal, não tem cavalos, ele é um cara que faz, tem uma lavoura. E isso cria um conflito. Como assim você está cercando uma terra que, apesar de ser sua, eu sempre pude passar com meus cavalos, ou com meu gado, né, no caso. Então isso cria um primeiro conflito. Quando esse, e que isso vai, já ia se desenvolver naturalmente. Quando o Tex e o Carson chegam nessa, na cidade, onde o ladrão de gado está, é, está envolvido, tem um roubo de gado, pessoas desse, desse fazendeiro morrem, e aí é óbvio que o fazendeiro vai acusar diretamente o Foster, que ele fala tantas vezes, que dessa vez eu, eu decorei. Foster é essa família, é esse cara que, é esse lavrador, que vive nessa, que é o novato que chegou e agora quer cercar tudo. Bem, existem as, as acusações e tal, a gente sabe que não, não tem envolvimento, mas todo desenvolvimento, é, da trama vai, é, tender a uma tensão cada vez maior. E aqui, o Pasquale Rui, ele consegue criar uma, uma crescente de tensão muito interessante, porque a gente sabe que o carinha não tem nada a ver com isso, ele é cabeçatura, sim, mas ele quer proteger os filhos, ele quer proteger a propriedade que ele comprou, que ele gastou todo o dinheiro pra fazer, e agora ele tem uma lavoura, que é uma lavoura, é, tá, tá iniciando, mas tem, tem possibilidade de ser próspera, e depois ele não pode se, é, abandonar tudo depois que ele gastou e comprou aquela propriedade. Do outro lado, a gente tem o fazendeiro, com seus capangas, forçando cada vez mais a barra, tentando utilizar todas as suas, os seus tentáculos dentro da cidade, com os banqueiros, ou banqueiro no caso, com o prefeito, e até tentando manipular o xerife, pra expulsar esse, esse espinho que tem na vida dele agora. Com o ladrão de, 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 de gado, como esse ladrão de gado aparece, tem todas essas, essas, é, sequências de violência, isso é um, é só um, um pavio, né, um estopim pra explodir esse barril de pólvora, e o Tex e o, o Carson, eles estão envolvidos, né, eles estão no meio disso e ainda chamam a ajuda do... E ainda chamam a ajuda do Jack Tigre e do Kit Wheeler, pra tentar, é, pra tentarem sobreviver, né, porque, tipo, se só os dois estiverem, é, estiverem no meio dessa, dessa guerra, vai ser bastante complicado, mesmo, pra esses dois grandes, é, pistoleiros, por assim dizer. É uma história bem legal, gostei bastante dessa, como eu disse, dessa tensão crescente que o, 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 o Pasquale Ruiu tá, tá, tá impondo. O que eu não curti muito foi Roberto Dizzo, Roberto Dizzo é aquele Ame e Odeie, é o traço, um dos traços mais controversos da, da editora Bonnelli, sei que tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam, mas nesse, nesse caso ele tem um, não sei, é, existe um, um, a forma como ele desenha, que foge de um, de um traço mais, de uma caracterização mais clássica, são, os personagens, eles são feios, meio deformados em alguns momentos, num, não curti. Ele, ele é forte, existe uma super expressão em alguns momentos, que deixa até essa carga de expressão, de traços que se coloca no desenho, deixa o desenho mais pesado ao mesmo tempo que, no geral, ele tenta trazer com traços mais, mais rápidos. É um meio termo que, não, não funciona sempre. Acho que com animais funciona muito bem, esse touro tá muito bonito, mas o próprio Tex nessa outra página, ele, às vezes, se torna irreconhecível, os personagens. Enfim, essa é a minha, a minha visão do Pasquale Ruiu, eu sei que, ele tem algumas, ele tava no Mr. No, naquela época, no Pasquale Ruiu não, no, Roberto Dizzo, não funcionava, é estranho como tem essa quebra, né, bastante, é, que impacta bastante. Enfim, Max Tex, número 7. E o Tex Wheeler, aqui é a edição número 51, tá dando continuidade, né, essa grande saga do jovem Tex, aqui a gente vai encontrar, eu acho que uma das, obviamente, são as edições, aos 58 a 60 de agosto a outubro de 2023, Mauro Bozzelli, com Carlos Gomes, no desenho, a gente tá vendo um Tex bem solto, bem jovem, no sentido, ok, ele faz seus planos, mas ele é bem inconsequente nessa sequência. O que a gente vai acompanhar é interessante, porque ele vai dar continuidade à busca daquele garotinho, o Félix Ward, que tinha sido sequestrado, e que tinha, basicamente, dado o estopim pra guerra do Cochais com o exército estadunidense, e o Tex, ele tinha essa ideia de tentar resgatar o Félix, de alguma forma. A gente viu isso nas edições passadas, e aqui, depois de um arco um pouco independente, que foi a edição anterior, da Nacional, a gente acompanha esse retorno à missão de capturar, né, de reencontrar, não é o capturar, ele foi sequestrado, o Félix, mas de reencontrar o Félix Ward. No meio disso, ele vai acabar se encontrando com ex-integrantes daquela quadrilha do Santiago Quercar, que são aqueles bandidos que trabalham na fronteira entre o Texas e o México, então, eles fazem tanto transporte de mercadorias, como roubam mercadorias pra vender de um lado ou de outro, são bastante violentos, tudo envolvendo, principalmente, o Pedro Raza, que é um comancheiro. A história, ela tem muito uma característica de gato e rato, porque o Tex, ele tenta não se... Ele tá... a missão dele é procurar o Félix Ward, o garotinho. Então, ele tenta não se envolver, não entrar em combate direto com nenhum... com nenhum grupo. Nem com o Pedro Raza, nem com os Huay Pais, que é um grupo indígena que foi tecnicamente criado lá pelo Bonelli Pai, lá nos anos 40 ainda, mas que o próprio Mauro Bozzelli revela aqui que existe inspirações reais pra criação dessa etnia. Era uma ideia de tentar criar um grupo de capangas que poderiam ser mortos sem grandes problemas, porque eles são maus, porque eles são maus, mais rasos, e, ao mesmo tempo, não tá ligado a nenhuma etnia que exista mesmo. Só que, obviamente, ele se inspirou em alguma coisa, o Mauro Bozzelli comenta sobre isso. É uma história legal, eu acho que essa história, ela mantém esse clima de tensão, esse suspense de perseguição, e... que funciona muito bem. Agora, o que mais me chamou atenção... gostei do roteiro, mas a arte foi muito bonita. O Carlos Gomes, olha só, toda hora ele faz esses quadros maiores, que dão esse contexto de paisagem de cada local que eles vão passando, e que é realmente muito bonito. Aqui no meio da floresta existe todo um detalhamento bastante minucioso, que dá vida a essas paisagens muito além de toda a questão da ação, que funciona muito bem, os personagens muito bem caracterizados, mas a paisagem sempre me chama muito a atenção. Queria mostrar esses... tem uns quadros muito bonitos mesmo. que eu não vou encontrar, obviamente. Sempre que eles chegam em locais um pouco diferentes, abre-se em grandes cenários. Muito bom. Sim, Tex Wheeler é uma série que eu estou gostando bastante. Leio desde o primeiro número e não pretendo parar. Enfim, esse foi Tex Wheeler e Max Tex nº 7, Tex Wheeler nº 51. Então eu espero que vocês tenham gostado. Quero saber se vocês estão lendo, leem essas revistas. Essa Max Tex, se eu não me engano, é semestral ou é anual? Acho que ela é semestral. Que agora dividia espaço com a Max Tex e a Tex anual. Acho que eram esses os títulos, mas agora tudo está pegando uma Max Tex italiana. E a Tex Wheeler é uma mensal na Itália e que agora está vindo encadernados com esse reunindo, de certa forma, arcos com três, duas, três edições que foram lançados até agora. Quero saber de vocês, estão lendo ou não estão lendo? A gente conversa nos comentários. Enquanto isso, me sigam nas redes sociais. Arroba o preço agora, a gente fala sobre filmes e séries. Tem o link da Amos, qualquer compra do link da Amos me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes. E também tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast, onde eu e amigos meus a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, com várias entrevistas, episódios atemporais, muitos episódios atemporais. Ou todos os episódios são, porque tem várias recomendações que vocês podem pegar a qualquer momento. É isso, vou ficando por aqui, até mais e bons quadrinhos.